Bom dia. O presidente Bolsonaro, no Rio de Janeiro, na Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, foi homenageado lá com um título e fez uma declaração curtinha que me remete a uma medida provisória. Ele disse que os empresários são heróis e que ele se compromete em não atrapalhá-los. Pois é, saiu uma medida provisória, dia 30 de abril, exatamente para desatrapalhar o empresário. Uma beleza, uma revolução. Mas parece que muita gente não quis dar divulgação porque isso ia promover o governo. Então ficou meio no limbo. Inclusive eu notei que depois que eu falei aqui, ninguém tinha falado. Saiu a medida provisória, eu falei nela, comparando-a com o plano real, com a importância para a economia. Depois um...